Tem dúvidas sobre o que é CVV, como você pode fazer o pagamento de boleto com cartão de crédito, sobre cancelamento e bloqueio de cartão? Fica comigo no vídeo até o final que eu vou te contar tudo sobre isso. Você já sabe que eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like se esse vídeo te ajudar. Ele é muito importante para a gente. Olha só, vamos falar sobre o que é CVV? Bom, o CVV nada mais é do que um código que está presente geralmente no verso do cartão de crédito e é representado por um número de três dígitos. Ele é um código de segurança que substitui a senha principalmente nas compras à distância, como é o caso de compras online, por exemplo. Nas compras físicas você utiliza a senha ou o sistema de pagamento por aproximação, contactless. Mas quando você está à distância é esse número que é solicitado na hora de realizar uma compra. Uma outra dúvida que chega bastante para a gente aqui na Foregon é a questão de como fazer o pagamento de boletos utilizando o cartão de crédito. Bom, a gente sabe que atualmente isso é bastante comum, a maioria dos cartões permite essa funcionalidade, mas antes de falar sobre ela é importante destacar que ela muitas vezes tem uma taxa que é cobrada para a realização dessa ação. Então vale verificar com o seu banco, porque essa taxa varia de instituição para instituição, de banco para banco, para ver se vai compensar ou não, tá? Para fazer isso, o modo mais fácil é acessando o aplicativo do cartão de crédito ou do banco disponível no seu celular ou pela Internet Bank. Você vai acessar um dos dois canais, vai selecionar a opção pagamentos e entre as opções vai aparecer cartão de crédito. É claro, se essa opção estiver disponível pela administradora do seu cartão de crédito. Dúvida 3, também bem recorrente aqui para a gente, é como funciona o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito? Bom, o pagamento mínimo é o percentual, é um valor percentual tirado do valor total da fatura ser pago para que o cliente, o usuário do cartão, faça o pagamento sem que a fatura seja considerada em atraso. Então se você tem um X para pagar, não conseguiu, pagou o mínimo, você não vai ser considerado como inadimplente, a sua fatura não vai ser considerada como em atraso. Mas vale destacar de novo que existe uma cobrança de taxa para isso. Porque dessa forma, a operadora, a administradora do cartão, vai fazer um refinanciamento do valor pendente a ser pago. E por isso tem um acréscimo aí de juros. Então sempre o ideal é fazer o pagamento total da fatura. Mas se porventura, num mês, você não conseguir fazer o valor total, faça pelo menos o mínimo para entrar nessas condições e não ter maiores problemas no futuro. Só pense bem porque esse valor que vai ser refinanciado vai acumular com o valor da próxima fatura. Então cuidado para não transformar a sua dívida numa bola de neve, tá bom? Tá preparado para dúvida sobre cancelamento e bloqueio do cartão feito automaticamente pelo banco? Também chega bastante essa pergunta para a gente aqui na Fórego. Bom, o banco, ele pode sim fazer o cancelamento ou bloqueio do seu cartão de crédito, caso a fatura não seja paga em dia ou o cartão esteja sendo utilizado de forma indevida. Vale a pena dar uma olhadinha no contrato, nas cláusulas do contrato que a administradora do cartão envia para você na hora da solicitação, quando você é aprovado também. Lá vai estar tudo discriminado e você fica por dentro do que é possível, do que é legal ou não que o banco faça. Caso isso aconteça, o cancelamento, ele é definitivo. Ou seja, o vínculo que você tem com a administradora do cartão referente a ele é terminado. No caso do bloqueio, você pode procurar a operadora administradora do cartão, entender o que houve e procurar uma negociação aí, para ver se consegue reativar o cartão. E no caso do cancelamento, também pode procurar a administradora do cartão para entender o que houve e qual é a melhor forma de proceder dali para frente. Outra dúvida sobre desbloqueio de cartão. Se você solicitou um cartão de crédito ou não solicitou, mas recebeu um e não deseja utilizar porque ele tem anuidade, o que fazer? Olha só, se você recebeu, se arrependeu da solicitação ou recebeu automaticamente, não desbloqueie. Sem o desbloqueio, o cartão é considerado como se fosse inexistente e nenhuma tarifa pode ser cobrada por ele. Alguns bancos determinam... alguns bancos não. Os bancos e instituições determinam uma data limite para que esse cartão fique em seu poder sem ser desbloqueado para ser considerado válido. Após um período, mesmo que você tente fazer aí o desbloqueio, ele não vai ser mais possível. Mas pode ficar tranquilo. O cartão que chegou em suas mãos e não é desbloqueado, não é ativo e, portanto, não tem cobrança de tarifas. Ok? Se isso acontecer, é ilegal. Procure pela administradora e peça a isenção dessa taxa. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like e continue acompanhando a gente porque vem muito mais dica por aí. E a gente também está nas redes sociais, Facebook e Instagram, trazendo muita novidade para você. É só acompanhar a gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho